Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovus, dos blogs Geografia Olímpica, Oletoque 2020 Favoritos para Tóquio e no Facebook com Pesquisa Olímpica Oletoque 2020 Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o tiro ao alvo feminino, a prova de pistola de ar 10 metros, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2021 e apontando as favoritas das candidatas ao pódio para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Essa prova da pistola de ar feminina no tiro ao alvo ingressou no programa olímpico a partir de 1988, a partir dos Jogos Olímpicos de Seul e a China, com um total de quatro medalhas de ouro, é o país mais vitorioso nesta prova em termos de Jogos Olímpicos. Em 2017, a final da Copa do Mundo teve a vitória da francesa Céline Goberville, e conquistou a medalha de ouro à frente da chinesa, Yumei Lin, e outra chinesa, Ben Shuezaang, ficou com a medalha de bronze. A Alejandra Zavala, do México, ficou na quarta colocação. Ana Coracac, da Grécia, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, ficou na quinta colocação. E o Wen, de Taipei, foi a sexta colocada. Outra chinesa, Xiao Shuei Kai, ficou na sétima colocação. E a Heide Gerber, da Suíça, foi a oitava colocada. Um total de quatro asiáticas, três europeias e uma representante do continente americano, dividindo as oito primeiras posições. Nas etapas de Copa do Mundo, tivemos quatro etapas vencidas por quatro países diferentes. Nenhum atleta conseguiu repetir vitória. As europeias dominaram com a Ana Coracac, da Grécia, vencendo a etapa de Munique. A Silvia Steiner, da Áustria, vencendo a etapa do Azerbaijão. E a Céline Goberville, da França, vencendo a etapa de Nova Delhi, na Índia, que foi a grande final. E a chinesa, Yu Mei Lin, ficando com a vitória na primeira etapa também em Nova Delhi. Porém, a chinesa ainda foi medalhista de prata na etapa final e medalhista de bronze na etapa da Alemanha. Conseguiu três pódios em quatro disputas. Outra chinesa, Meng Shue Zhang, foi medalhista de prata na primeira etapa em Nova Delhi e medalhista de bronze na etapa final, novamente, em Nova Delhi. E também outros destaques, Olena Kosterich, da Ucrânia, que já foi campeã olímpica em uma das provas de pistola. E a Vitalina Batsarachikina, da Rússia, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Portanto, atletas de grande nível, atletas com grandes resultados olímpicos, brilhando nessas etapas de Copa do Mundo. Em 2018, tivemos o campeonato mundial, a vitória da grega Ana Koraká, que conquistou a medalha de ouro à frente da Zorana Arunovic, da Sérvia. E a sul-coreana, Bomi Kim, ficou com a medalha de bronze. As chinesas ficaram fora do pódio, a Wang Qian ficou na quarta colocação, a Hang Xin Zhang ficou na quinta colocação. A Vitalina Batsarachikina, da Rússia, foi a sexta colocada, seguida da polonesa Claudia Bress e de outra sul-coreana, a Min Jong Kim. Então, tivemos quatro asiáticas e quatro europeias dividindo as colocações, as oito primeiras posições, nesse campeonato mundial. As etapas de Copa do Mundo, a última etapa disputada na Alemanha, a vitória da ucraniana Olena Kostevich, à frente da chinesa Wang Qian, e a Min Jong Kim, da Coreia do Sul, ficando com a medalha de bronze. A Vitalina Batsarachikina, da Rússia, foi a quarta colocada, à frente da Verônica Mayer, da Hungria, Ana Korakaki, da Grécia, e o Wai Kuen, de Taipei, chinesa, e Joana Castelão, de Portugal. Das etapas de Copa do Mundo, as quatro etapas foram vencidas por quatro competidoras diferentes. A indiana, Manu Bakker, venceu a etapa mexicana. A Victoria Chaika, da Bielorússia, foi campeã na etapa sul-coreana. Ana Korakaki, da Grécia, venceu a etapa norte-americana. E a Olena Kostevich, da Ucrânia, foi a final da etapa final na Alemanha. Alejandra Zabala, Zorana Arunovic, Xiao Jin Ji, Wang Qian, todas essas atletas. Celine Goberville, Zorana Arunovic, da Sérvia, a tailandesa, Clay Subban, e outra sul-coreana, Min Jong Kim, também medalharam. O curioso é que só a Zorana Arunovic, da Sérvia, obteve medalha em mais de uma etapa. Uma medalha de prata e uma medalha de bronze nessas etapas de Copa do Mundo. O que demonstra a diversidade de atletas em condições de chegar ao pódio nessa prova. Em 2019, a última etapa da Copa do Mundo, a final na China, a vitória da Manu Bakker, da Índia, à frente da Zorana Arunovic, da Sérvia, e a Wang Qian, da China, ficando na terceira colocação. Min Jong Kim, da Coreia do Sul, ficou em quarto lugar. A chinesa de Taipei, a Wu Xiaoying, ficou na quinta colocação. Outra indiana, a Yashaswini Desval, ficou na sexta posição. A Verônica Meyer, da Hungria, em oitavo, em sétimo lugar. À frente da russa, Vitalina Matsarachikina. Portanto, três europeias e cinco representantes do continente asiático, dominando essa prova, essa última etapa, em Putian, na China. E as etapas de Copa do Mundo, em 2019, tiveram a Índia com duas vitórias. A Yashaswini Desval venceu a etapa do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E a Manu Bakker venceu a etapa chinesa, a etapa final. A Ana Korakaki, da Grécia, foi campeã na etapa alemã. Min Jong Kim, da Coreia, venceu a etapa chinesa. E a Verônica Meyer, da Hungria, venceu a etapa em Nova Adélia. A Meyer também teve uma medalha de bronze na etapa chinesa. A Min Jong Kim, da Coreia, obteve uma medalha de bronze na etapa alemã. E as indianas venceram as duas últimas etapas e não conseguiram medalhas em outras etapas. Então, também, a prova muito bem dividida. Muitas atletas dominando, chegando ao pódio. Aliás, falar num domínio exclusivo não há nessa prova. Nos Jogos Olímpicos, a Meng Shue Zhang, da China, foi a campeã olímpica. Foi a única medalha de ouro, aliás, que a China conquistou nesses Jogos do Rio de Janeiro, nas provas de tiro ao alvo. A Vitalina Batsaraskina, da Rússia, ficou com a medalha de prata. E a Ana Korakaki, da Grécia, foi medalhista de bronze. Em 2018, o campeonato mundial vencido pela Korakaki, à frente da Zorana Arunovic, da Sérvia, e a Bomi Kim, da Coreia do Sul, com a medalha de bronze. Aqui, 2017, as etapas de Copa do Mundo, um domínio chinês, mas, por outro lado, a Yu Mei Lin, com três medalhas, foi o grande nome. Um domínio chinês, mas também as europeias venceram três das quatro etapas. Em 2018, também, vitórias para atletas diferentes. A China obteve apenas duas medalhas de prata. Não houve um país, assim, dominante dentro dessas provas. Tanto que, né, quatro competidoras diferentes, ficando com quatro medalhas diferentes. E lembrando que só a Zorana Arunovic, da Sérvia, chegou mais de uma vez ao pódio para obter uma medalha de prata e uma de bronze. Em 2019, as etapas de Copa do Mundo, também, não houve uma atleta predominante, mas, né, as indianas, né, a Desval e a Bakker acabaram se destacando porque colocou a Índia, pelo menos, em primeiro lugar em duas dessas provas. A Coreia, com três medalhas, parece ter sido uma medalha de ouro e duas de bronze, parece ter sido o país com melhor desempenho. Em 2021, tivemos a etapa de Copa do Mundo, apenas uma etapa na atual temporada. Aí, a Zorana Arunovic, da Índia, ficou com a vitória, à frente da Manu Bakker, também da Índia, e a vitória tchaica, da Ubi Alorússia, foi a medalhista de bronze. Nos Jogos Europeus, tivemos a vitória da Zorana Arunovic, da Sérvia, à frente da Ana Korakaki, da Grécia, e a Antoineta Boneva, da Bulgária, foi a medalhista de bronze. E o Campeonato Europeu, de 2021, teve o domínio da Karina Wimmer, da Alemanha, derrotando a Vitalina Batsarashkina, da Rússia, na final, com a Celina Gouberville, da França, em terceiro lugar. Nos Jogos Pan-Americanos, Laina Pérez, de Cuba, sagrou-se campeã, sua compatriota Sheila Gonzalez, também ficou com a medalha de bronze, e Andréa Penha, do Equador, foi a medalhista de prata. E no continente asiático, nos Jogos Asiáticos, a vitória da Qian Wang, da China, à frente da Minjunkin, da Coreia, com a Índia, ficando com a medalha de bronze. E no campeonato asiático, a Manu Barker, da Índia, derrotou a chinesa, a Qian Wang, campeã dos Jogos Asiáticos, e a Han-Tin, Han-Tin, Han-Tin-Jang, ficou com a medalha de bronze. A lista de favoritos, é uma lista grande de competidoras, em virtude das próprias características do tiro ao alvo. Temos aí a Ana Korakak, da Grécia, a Sérvia Zorana Arunovic, a ucraniana Olena Kostevich, a indiana Manu Barker, a Bomi Kim, da Coreia do Sul, assim como a Minjunkin, e a Celine Gobervili, como candidatas à medalha de ouro para esses Jogos Olímpicos de 2021. Lutando por medalha em várias chinesas, em condição, depende de quem a China for escolher para os Jogos, a Qian Wang, a Qian Wei, Xiao Jin Jin, Jiang Hatzin, Yuan Mei Lin e a Meng Shue Zhang, que são os nomes aí da China. Lembrando que a Meng Shue Zhang é a atual campeã olímpica. Esses são os nomes da China, candidatos à pódio para esses Jogos Olímpicos. E a Rússia apostando na Vitalina Batsarashkina, que foi medalhista de prata nos Jogos do Rio de Janeiro, a Hungria com Verônica Mayer, a Taipei chinesa com a Guxia Ying, a Índia apostando na Yas Haswini Desval, a Bielorrússia com a veterana Victoria Chayka, e a Áustria com o Silvio Steiner. E na condição de zebra, temos outras atletas aí, Alejandra Zavala, do México, a tailandesa Klai Subban, Pim Klai Subban, Joana Castelão, de Portugal, e o Iguen de Itaipei, a Cláudia Bress, da Polônia, e até o Chumciê, de Singapura. Eu não coloquei as outras atletas, né? Por exemplo, a Leina Pérez, de Cuba. Eu acho que seria interessante colocar, né? A cubana, a Leina... Isso aí eu deveria ter feito na outra... A Leina Pérez, de Cuba, uma atleta candidata. Karina Wimmer, da Alemanha. Não está aqui também, ó. Vai ter que colocar com uma candidata a pódio. Karina Wimmer, da Alemanha. A Coberville, da França, está candidata a ouro. A Boneva, da Bulgária, está aí. Antoaneta Boneva, da Bulgária. Põe como zebra. Antoaneta Boneva, da Bulgária. Outras atletas, Chaika, Bacher, Desval. Então, essas atletas aí, em condições de lutar por pódio nesses Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio. Aqui é o Top 5. Deixa eu dar uma subida aqui, para aparecer a foto da Kostević. Aqui o Top 5. Top 5, aparecendo a grega. Ana Korakaki, bronze Olímpico em 2016, quinta na final da Copa do Mundo em 2017, campeão mundial em 2018, e também, em etapas de Copa do Mundo, colecionou três medalhas de ouro. A Sérvia, a Zorana Aronovic, prata no Mundial em 2018, prata e bronze numa das etapas de Copa do Mundo, e prata na final da Copa do Mundo em 2019. A Olena Kostević, da Ucrânia, veterana, campeão olímpico em 2004, bronze olímpico em 2012, em etapas de Copa do Mundo, alcançou uma medalha de ouro e duas de prata dentro desse ciclo olímpico, e foi campeã da final da Copa do Mundo em 2018. A chinesa, a Wang Qian, quarta na Mundial em 2018, prata na final da Copa do Mundo, e em 2019, bronze na final da Copa do Mundo, é uma atleta que costuma brilhar nas finais de Copa do Mundo. E a Min Jung Kim, da Coreia, oitava no Mundial, bronze em final da Copa do Mundo, em 2019, quarta na final da Copa do Mundo, e em Copa do Mundo, obteve duas medalhas, um ouro e um bronze. Eu acho que essas atletas aqui, há atletas mais qualificadas, a Manu Bakker, da Índia, também poderia ser colocada aqui, a Celine Coberville, da França, ou a Vitalina Batsarachikina, da Rússia, mas essas atletas também, elas preenchem os requisitos, para formar um top 5 na prova. Bem, vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovulhos, blog, superfílico, qualitoque 2020, favoritos para a Tóquia, e o Facebook, pesquisa olímpico, qualitoque 2020, favoritos para a Tóquia. Espero que tenham gostado, obrigado, até o próximo vídeo.